A gente sabe que você não é comigo Que pena, que pena Que pena, que pena Eu sou ela que me diga pode Na mesma pessoa, ela é paz Na minha guerra Eu sou ela que me diga pode Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Eu sou mais eu Eu sou um anjo Eu sou criança Eu sou a mulher, eu sou a cor, minha experiência Um telefone, um telefone, um telefone Sou o meu coração, meu contexto Se eu me encerroi, eu me encerroi Se eu me encerroi, eu me encerroi Se eu me encerroi, eu me encerroi Mas eu sou um desejo pra você Eu sou a mulher, eu sou a memória Deirdre-me é profissão Eu sou ela para mim Depois de me acordar Eu tento me desistir Agora é voz Para me enganar Eu quero ver som dos rins Deirdre-me é profissão De perder-me Ai, 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 ai A Mãe, A Mãe, A Mãe, A Mãe, A Mãe. Amém. 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 Amém.